Trofinha, sua mira tá tremendo em cima da cabeça do cara depois da atualização? Então vem comigo, meu parceiro, que eu vou te ajudar, rapaz. Lembrando que serve pra mobile e pra emulador, rapaziada. Rapaziada, depois da atualização, muita gente tá reclamando que a mira tá trepidando em cima da cabeça dos caras. Sempre que acontece uma manutenção, a arena desbalanceia tudo, que é pra você se adaptar de outra forma. Esse aqui, rapaziada, é o antes. Mira tremendo. Mira tremendo igual a dois. Primeiro de tudo, rapaziada, você tem que resetar o Free Fire. Existem duas formas de você resetar o Free Fire. Mas antes de você resetar, rapaziada, você precisa fazer uma coisa antes. Quem quiser participar do meu X-Trainer, bora lá no meu Insta. Primeiro de tudo, rapaziada, você tem que vir aqui nas configurações. Depois você vai vir em básica. Depois você vai vir em baixar. Depois que você baixar, você vai dar um ok aqui pra você salvar o seu HUD, beleza? Pra você não perder seu HUD. Depois, rapaziada, você vai vir na sua sensibilidade. Vai reiniciar. Você vai clicar em reiniciar. Depois que você reiniciar, rapaziada, ela vai ficar assim. Você vai jogar ela toda lá por 100% em tudo. Vai, joga tudo 100%. Você vai vir aqui, rapaziada, e vai vir limpar o cachê. Depois que você limpar o cachê, rapaziada, você vai fechar o jogo. Fechou o jogo e abriu, rapaziada? Você vai vir nas suas configurações. Você vai vir nas configurações, no básico, e vai baixar o seu HUD de novo, rapaziada. Fechou? Se não der, você vai tentar de outra forma, rapaziada. Então já manda esse vídeo aí pro seu amigo, rapaziada. Bora ver se essa sensibilidade tá tremendo ou não tá, rapaziada. Ó, nem tá tremendo mais. Acabou. Acabou a trepidação, rapaziada. Já era. A segunda forma, você vai tá reinstalando o Free Fire e reiniciando o seu celular. Quem quiser participar do meu X-Treino, cola lá no meu Instagram.